Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Joana do B2 do Instituto 6 Tirando a Cirandinha e gostaria de falar primeiramente pra vocês que a Pro tá com muita saudade de vocês, só que a Pro também quer saber como vocês estão em casa, se vocês estão se cuidando, se estão lavando bem as mãozinhas com água e sabão, usando um gel pra se proteger, porque essa doença não é fácil, então a gente tem que se cuidar. E também, como é que vocês estão em casa com o papai, com a mamãe, hoje a gente vai cantar uma música pra vocês e depois a Pro vai mostrar um brinquedo pra que vamos fazer amanhã, com a ajuda do papai e da mamãe. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. Então, a Pro vai mostrar pra vocês o brinquedo que a gente vai fazer amanhã. É um brinquedo de sombras, que pode ser feito com rolinho de papel higiênico, um pedaço de celofane e uma borrachinha ou um barbante que vocês tiverem. Vão fazer o brinquedo, colocar uma estrela, um carrinho, qualquer objeto que tenha em casa, acender a lanterna. É a brincadeira das sombras. Então, meus amores, amanhã eu estarei aqui para mostrar como fazer o nosso brinquedo, tá bom?